Ainda no Vale do Aço, horas mais tarde, na cidade de Timóteo, um rapaz de 21 anos também perdeu a vida de forma violenta. O crime que matou Felipe Alves de Souza foi registrado no bairro Santa Cecília. A vítima estava em uma motocicleta e foi assassinada por uma dupla que estava em outra moto. Segundo a polícia, houve uma perseguição antes do crime. A PM procura pela dupla criminosa.